Vamos dançar colado, vamos dançar colado Já no clima do seu João E aí E a Sampana é dona do forró A lotação da galera tá lotada Na frente dela tenho a bandeira E tenho a estrela de Luiz Gonzaga Minha Sampana é dona do forró A lotação da galera tá lotada Na frente dela tenho a bandeira E tenho a estrela de Luiz Gonzaga Tá, 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 eu chamei o medonho Tá, 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 eu chamei o medonho Tá, 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 eu chamei o medonho Balança o fogo do forneio Oh, tá, 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 eu chamei o medonho Tá, 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 eu chamei o medonho Tá, 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 eu chamei o medonho Balança o fogo do forró O seu donho E chora, eu moren Olha, eu, olá Chora, eu moren Eu tô aqui carente de namorar Chora, eu moren Olha, eu, olá Chora, eu moren Eu tô aqui carente de namorar Minha safona é dona do forró A lotação da galera tá lotada Na frente dela Tenho a bandeira e tenho a estrela De Luiz Gonzaga E essa é dona do forró A lotação da galera tá lotada Na frente dela Tenho a bandeira e tenho a estrela De Luiz Gonzaga E eu disse tá, 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 Eu chamei o medonho Tá, 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 eu chamei o medonho Tá, 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 eu chamei o medonho Tá, 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 tá Olha aí, chora eu, morena Eu tô aqui querendo te namorar Bota pra descer, bota pra descer, vai Mais viacho do navio, carre pro PGEU O rio do PGEU vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no mar Se eu fosse um peixe ao contrário do rio Já tava nessas águas e neste desafio Saia lá do mar pro riacho do navio E aí? Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu ranchinho Fazer minhas caçadas e pra pegar as boas Cantar na maquejada Dormir ação do chucar e acordar na pássara Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Meu amor, não vá-se embora Ou fique mais um bocadinho Se você for o Ilha, chora Vamos ficar mais antiquinho Pois quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol da mão E o caneiro se apagou E o zanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o porró continuou E o caneiro se apagou E o zanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o porró continuou Bota pra dancer junto Ô, Ricardo Tarenão Esse é desmantelado, papai Ai, tchá, 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 tchá E já é madrugada Até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Mas se eu pudesse Eu saía pulando Pelas ruas gritando Cadê São João? E aí? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a soltão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a soltão É noite de São João Quase amanhecendo de É madrugada Ai, não chegou quem eu queria É noite de São João Quase amanhecendo de É madrugada Ai, não chegou quem eu queria Bota pra dançada, papai E já é madrugada E já é madrugada Até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Mas se eu pudesse Eu saía pulando Pelas ruas gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a soltão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a soltão Aí! É noite de São João Quase amanhecendo de É madrugada Ai, não chegou quem eu queria Alô, Ricardo, para não! E essa é a cavalo Bota pra vencer Eu quero ver o pega-pega No salão é forró A noite inteira A noite de São João Eu quero ver o pega-pega No salão é forró A noite inteira A noite de São João Hoje eu quero ser pé de mulher Vou atrás de você Pra ver qual é Pega na tua mão No acirando Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Hoje eu quero ser pé de mulher Vou atrás de você Pra ver qual é Pega na tua mão No acirando Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Eu quero ver o que faz o coração Vem, ó Faz a gente se espalhar Uma fogueira Numa noite de São João Bota pra vencer Juninho assim, ó Eu quero ver o pega-pega No salão é forró A noite inteira A noite de São João Eu quero ver o pega-pega No salão é forró A noite inteira A noite de São João A noite inteira Volta pra vencer Mas se o mundo revirar Nós agarrar no barranco E se o carro enguiçar Nós arranqueiro do tranco Do dinheiro acabar Nós arranca mais no banco Mas só não pode acabar com as mulheres Nós não vivem sem mulher Nós é doido por mulher Se o carro enguiçar Nós agarrar no barranco Se o carro enguiçar Nós agarrar no barranco 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 Mulher, Deus é mais De nunca preta prazer Mas as armas de marinha se arregam no valet Mas disparada a corrida se as pernas endurecerem Mas enfrentando a briga Mas só não pode acabar com as mulheres Mas não vive sem mulher, mas é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulheres Mas não vive sem mulher, mas é doido por mulher Vamos dançar! Mais um, mais um, bora fazer o três e um aí, ó! Ei, aviãozinho, danado pra balançar Balançar mais no cá, ninguém pode parar Oi, aviãozinho, danado pra balançar Balançar mais no cá, ninguém pode parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho Aviãozinho é mais um dia É o vivo, bata Ei, aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas nunca e ninguém pode parar Ei, aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas nunca e ninguém pode parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho Aviãozinho, 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 aviãozinho Essa é pra vaqueirama, essa é pra vaqueirama Essa é pra vaqueirama assim, ó Vai, Julio É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e vamos embora solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e vamos embora solidão Solte o grito, vocês, vocês, vai! É na palma da mão E no compás dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compás dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e desmantela, Julio Mais uma, mais uma O trem maluco vai fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró O seu fondeiro vai tocando a cruz aqui com o chamego de menina até descer o suor O trem maluco vai fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró O seu fondeiro vai tocando a cruz aqui com o chamego de menina até descer o suor Tchá, 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 tchá Lá vem o trem do forró Tchá, 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 tchá Não tem fulia melhor Tchá, 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 tchá Lá vem o trem do forró Tchá, 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 tchá Não tem fulia melhor Vamos lançar O trem maluco vai fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró O seu fondeiro vai tocando a cruz aqui com o chamego de menina até descer o suor Animando o Pernambuco, trazendo muito forró O seu fondeiro vai tocando a cruz aqui com o chamego de menina até descer o suor Tchá, 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 tchá Lá vem o trem do forró Tchá, 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 tchá Não tem fulia melhor Tchá, tchá, tchá Lá vem o trem do forró Tchá, 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 tchá Não tem fulia melhor Virou um quadrilhão, papai Virou um quadrilhão Bora acompanhar, bora acompanhar, bora acompanhar Bora acompanhar E aí? Vamos dançar, vamos dançar Vem, vem, vem Ai, tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá E essa é pra galera animar É pra galera animar assim, ó E aí? Vai Vai, já, galera, volta o mundo assim, vem Vai Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bora, bora Rebolando, separado Vem, vem, vem Vou dar um grito e vem pra frente De bandinha vem pra trás E quem quiser brincar com a gente O pai Vocês assim, ó Hilari, lari, lariê Hilari, lariê Hilari, lari, lariê O Ilha Moreno tá mostrando teu valor Hilari, lari, lariê Hilari, lariê Hilari, lari, lariê O Ilha Desmantela, junho, meu filho Vamos dançar Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bora, bora Rebolando sem parar Vem, vem, vem Vou dar um grito e vem pra frente É o vinho, vem pra trás E quem quiser brincar com a gente O Adivinho quer ir mais Hilari, lari, lariê Hilari, lari, lariê Hilari, lari, lariê A galera de Morro Grande tá mostrando teu valor Hilari, lari, lariê E aí Hilari, lari, lariê Hilari, lari, lariê A galera de Morro Grande tá mostrando teu valor Carvalho, subindo a Juninho O Í! Juninho O Í! Juninho O Í! 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 A galera de Morro Grande tá mostrando teu valor Se chama Juninho O pai Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei que a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada minha solidão é tua companheira No volante eu só penso nela, sou louco por ti E vai caminhando, rodando, não pode pra nada Na vela cidade não tem mais parada Só ouço no rádio a mesma canção Gosto da mulher que eu amo essa melodia A tua partida a gente já via Que ficou gravada no meu coração E essa é pra galera do ponte do fio Alô, Jair, minha roda, vai, chama, chama, chama Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Aperto a cozinha e pinjo no acelerador Quando eu estou chegando ela vem pra janela E os meus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhando, vai rodando, não pode pra nada Na vela cidade não tem mais parada Só ouço no rádio a mesma canção Nos anos da mulher que eu amo essa melodia A tua partida a gente já via Que ficou gravada no meu coração Meu parceiro J.B. Produções Música 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 Música